A mina que eu gosto disse que casa comigo, se eu deixar ela usar a cinta peniano. Já tomou a cinta peniano? Nunca, mas tem um amigo nosso que já tomou. Vamos deixar uma metinha? 500 mil likes. Eu vou jogar o desafio em vídeo. Eu encerrei o quadro, mas a galera quer. Aliança. Tira ou não tira a aliança? Você topa pra fazer? Não, fala pra tatá. O quadro que a gente vai voltar aqui em 2014. Precisa de um boné laranja. Se não for laranja, já tem pressa. Você acha que vai ter um boné laranja? Divide na divisa do sofá. Agora tem diretor, hein? Você fala do meu boné, mas tem diretor? Antes não tinha? Agora vai... Os pis voltaram pro canal. E aí, meus loucões e... Ai, mas que que é isso? 20 anos de curso, pô! E aí, meus loucões e louconas desse... Cocielo. Salve, salve! Ai! Oi! Ai! Era pra falar seus putos? Não, pode falar o que você quiser. E aí, seus putos! Saudade que eu tava. Caralho. Bota aquele meme antigo aí que eu gosto dele. Talarico, raspa canela. Talarico, raspa canela. Eu trouxe o cocielo quatro anos depois pra fazer o quê? Faque amoroso do Christian Figueiredo. Não, eu fico louco. Ai, ai. Presta atenção! Faque amoroso do Eu Fico Louco. Tô tomando café, tá? Eu não posso tomar nada. Eu não posso aparecer com um copo na minha vida. Eu falei, Júlio, você não quer beber um negocinho? Ele falou, parei de beber. É o quê? Você não quer beber uma cervejinha? Parei. Não, parei de beber. É, porque você tá indo fazer uma ação agora aí. É, eu vou fazer um negócio ali e eu não posso... Chegar a alterar. Boca de cachaça, né? Júlio, é o seguinte. Esse faque amoroso, quatro anos depois daquele faque do... Talarico, raspa canela. Foi nosso primeiro vídeo? Não, não foi. Foi um dos nossos primeiros, mas foi o primeiro que deu uma estourada. Porque as nossas dicas amorosas foram as melhores. É uma merda. Cris, meu namorado quer muito fazer um ménage. O que eu faço? Um ménage. É, mas esse faque vai ser só de talaricagem. É sério? A maior parte das perguntas são de talarico pra você poder expressar o seu óbito. Então eu vou botar a vinheta. Ô, Júlio, você tinha vários memes aqui. Inclusive um era... Esvaziar. Esvaziar. Exatamente. Era uma palavra que a gente usava muito, mas agora tá todo namorando, ninguém vai falar mais. É, agora só fala com a própria namorada, mas a gente não fala essa palavra. Esvaziar. Mas você fala assim com essa namorada? É, amor, deixa eu esvaziar. Eu nunca mais falei a palavra esvaziar, a palavra queixinho, a palavra... A palavra queixinho? O queixinho, que você ficava falando queixinho. O queixinho era meme também. Esse queixinho ficou famoso. Pega ela pelo queixinho e vem puxando devagarzinho até beijar. Ó, o G. Vou falar sempre a primeira letra. É o Gui. É o Gui G. Ó, é o Gui. Depois não me culpa, hein, ô, G. É Gui. É Gui, mas galera, não é Gui de Guilherme, é Gui de Raimundo. Chamei uma mina pra dar aquela esvaziada. Ela aceitou, só que eu não sei o que fazer. E agora? É virgem, né? Cê tô... Eu sou bife. Ela aceitou e eu não sei o que eu faço. Falou, vamos transar? Vamos. Cara, o que que eu faço? Ué, é que ela não tava esperando o que ele ia falar. Geralmente quando o cara manda, vamos... Esvaziar. E a mina topa de cara, cê não tá esperando. Ué, viu? O que que ele tem que fazer? Vai. Esvaziar. A gente quando é homem e quando é virgem... Puta, mano, é a primeira vez que cês foram com a mina em casa. Não foi nem nada. Suadeira, cê soa. Suava. Cê vai e toma três banhos. E pra subir, não sobe. Negócio de borrachão, né? Isso. Ai, já me entendi. Ele entendeu. É o famoso borrachão. E pra colocar a camisinha na borracha? Aí cê finge que é sensual. Cê fala, não, põe você aí. Aí a mina também não sabe. Aí cê fala, fudeu. Aí já trouxe ele aqui, ó. Vai pra baixo ainda. Gê, vai pra cima. Cê vai ter medo, vai ter vergonha. A primeira vez é difícil. É, pra ele tá mandando a pergunta pro faca amoroso aqui. É, eu acho que ele tá nervoso. Eu acho que ele tá nesse esquema do virgem, meu. Malarico, raspa canela. Que isso, essa aqui é perigosa. Lê essa segunda aí. É a dor. Isso. É a dor? Ah não, é o dor. É o dor de Claudio, galera. Pode ser Domingues, pode ser qualquer coisa. Nossa, Domingues. Um cara de 70 anos tá seguindo ele no Instagram. Deixa eu pedir conselhos para o Christian. Seu maior fudu parte. Continua. A mina que eu gosto disse que casa comigo se eu deixar ela usar a cinta peniano. Devo ou não. Devo ou não. Ó, pera aí. Se rolou a pergunta. Eu acho que é o seguinte. É porque ele já tá na dúvida. Será? Eu acho que o casamento não vale a cinta peniana. Eu sou casado, eu não casei, eu casei uma cinta peniana. Aliás, eu cheguei em casa e vou cobrar. E aí, ó. O Dô aqui tá com a cinta peniana. Cadê? E aí? Já tomou uma cintinha peniana? Nunca, mas tem um amigo nosso que já tomou. Bom, os pis estão voltando porque tem coisa que a internet não pode saber. Pô, deixa o menino lá do... É, deixa pro nosso amigo. Deixa pro nosso amigo. Não é bom falar o nome dele. Não vou falar não. Não, você já falou. Um beijo. Para. Perguntem pro cocelo que quando você encontrar... Não, não, não. Não, 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 não. Quando você encontrar o cocelo na rua, ele vai responder pra você. Cada semana eu vou falar um. Eu acho que é assim. Se já é um negócio que ele gosta, às vezes ele já deu uma tiçada. A mina já deu... Ah, vamos partir um pouco mais pra frente. Então você bate o martelo que ele tem que usar. Se o casal topa, vai. Cada um, na vida pessoal, o gosto de cada um é de cada um. E quem sou eu pra julgar? Um beijo. A Rosa perguntou. Meu sonho era ter uma piroca. Qual é a sensação? Um beijo. Adoro vocês. Eu gosto. Eu gosto de ter uma piroca. É bom, é fácil, mijar rápido. É a mesma sensação que a gente... Não menstrua. A gente realmente queria ter peito. Se eu tivesse peito, eu ia ficar o dia todo assim. Tocando? Eu também. Eu acho que eu ficaria, mas depois ia enjoar. É, mas qualquer sensação. Fica tocando assim. Eu não vou fazer a sensação de ter a piroca porque... Eu acho que é mijar rápido e não menstruar. Vantagem. É. Vamos juntar o Gui com ela. Pronto. Ele quer usar a cintaralha. Testa com ela. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Oi, e você que é mulher... Nossa, tô numa rotação aqui. Tô no cu. Se ela quer se manter. Você sempre acha que a gente mija fora da privada, que a gente é burro, que a gente tá nem empanado. É verdade. Vocês não estão ligados. O negócio vai pro lado do quê? Vou explicar. Agora eu virei sexólogo. Olha só. Aí tem uma pele. Ninguém dorme com o pinto com o negócio de fora, porque dá agonia. A gente põe a pele aqui pra dentro. Exatamente. Aí na hora que acorda... Eu sou sem pele. Já cortei a minha. Você tem nada de pele? Não, eu cortei tudo. Com 12 anos. Então eu tenho fimose. Não, boate-se que você é pirocudo. Só isso. Vamos pra próxima. Mas é verdade. Você também acha que tem fimose? Eu também acho, porque os caras falam que cortou. Eu tenho a pele. A pele de vocês... Não, mas não é a pele que vai lá em cima. Aquela pele que sobra assim, ó. Não, sobrar não sobra. É uma capa bonita. Tem as peles que sobram. Eu tirei porque sobrava, meu. Porra. Era a pele pra caramba. O cara fez preenchimento de lábio na rola. Aí você vai dormir? Você mija antes de dormir. Aí você guarda a pele. Isso. Você dorme, seca. Quando você vai mijar de manhã, ela vem aqui que tá fechada aqui, ó. Quando você começar a mijar, essa parte que tá fechada vai abrir pra onde ela quiser. Se abrir aqui, vai vir pro lado. Se abrir aqui, vai pro outro. Se abrir reto, vai reto. E mijar no chão, a gente vai ter que mijar ajoelhado, mano. Ó, essa aqui... Eu vou falar o nome. Fala. Bruno. Não, isso é mais perigoso de falar. É verdade, moleque. Agora todo mundo que tiver um amigo Bruno vai ficar ligado. Então o Brasil inteiro, o planeta Terra inteiro. Quem não conhece um Bruno, não existe. E o sobrenome dele começa com V. Bruno V. O que fazer quando você descobre que o seu amigo está tomando corno? Ou seja, Bruno... Você pode ser o amigo do Bruno e tá tomando corno. E agora? Manda mensagem pra ele já. Se foder. O que você acha? Talarico, raspa canela. Começa por aí. Você contaria? Tipo o Uigão, tá namorando, pá... Aí a mina dele tá pegando outro cara ali escondido. Aí você descobre. Você contaria pro Uigão? Como que você contaria? Fudeu. Fudeu de vez! Mas a dica é, avisa? Amigo, amigo, avisa. Eu bato o martelo em avisar também, porque eu acho sacanagem. Agora, se nenhum importa a vida de ninguém, não se envolve. Vai que dá uma treta desgraçada. E você tá lá no meio da tela. Agora, amigo? Tem que avisar. É... 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 É do Twitter agora, já lê pra nós. Cris, me ajuda. Estou em uma maior enrascada. Conheci uma menina de Chicamos e ainda temos contato. Porém, ela tem uma irmã que está querendo se relacionar comigo. Eu gosto muito das duas. O que eu faço? Gosta das duas. Nossa, eu gosto das duas. Pega as duas. Homenagem. Ah, mas essa é a sua solução? Por isso que ele não tá na frente da câmera. Porque é da merda, ó lá. Puta, mas é... Essa aí é complicada. O Júlio também acho que bateria o martelo em pegar as duas. Não. Quantos anos ele tem? Tem que entender isso. Você é um cara de 30 anos com essa cabeça? Ah, mas é um... Mas é um... Ele tem 30 anos de pele. Mas por dentro é uma criança vestida de velho ali dentro. Se o cara tem 16 anos, 18 anos... Aí de boa. Aí ele vai querer pegar as duas. Homenagem. Agora, você é um cara que quer entrar num relacionamento sério. Ele mandou a pergunta pro Fack falando que tá interessado nas duas. Esse cara já tá sério. Ah, ele tá interessado nas duas. Pra mim, eu já senti isso. Qual que é o nome dele? Famoso... Ó, essa pergunta é do A. Se eu falar o nome desse cara... Acabou a vida dele. Duvido de você deixar essa pergunta light. O A falou assim, ó. Eu terminei com a minha ex. Por quê? Enquanto estávamos em um ato sexual... Em outro orifício. Que não é óbvio. Ela acabou... Escapuliu, né? O quê? Coliformes fecais voaram à tona. Que bosta. O negócio aí vazou. E aí ele quer saber se foi certo. Eu acho que não, mano. Eu sou de ser sincero. Ela já sabia do risco, mano. Ela cagou tudo em cima dele. Ela já sabia do risco. Vai lá. Não, não vai terminar, mas... Então, ele fez o certo? Não, ele não fez o certo. Imagina ele chegando nela no outro dia. Então, amor, precisava conversar. Você cagou em mim ontem. Você cagou em mim ontem. E eu não aceito esse tipo de coisa, né? Tira o anel. Ó. Acabou. Tchau. É, tudo cagado. Que não dá pra limpar os cantos. Eu achei ele errado. Eu acho que ele já tinha um motivo e queria ir os olhos de desculpa. Eu concordo. Pô, tadinha da mina. A menina lá se esforçando. Ai, que medo de fazer isso. Aí foi e fez. Quando fez... Escapou. Aí o cara largou. Que filha da... Vai ficar traumatizada. Nunca mais vai querer ceder. Pô, se diverte. Já aconteceu. Pega. Joga pro alto. Passar na cara. Ah. Acho que você deve chegar nela e falar assim. Desculpa. Vamos voltar. Mas a gente nunca testa esse tipo de ato aí. É. Comenta aqui agora. Faz mais perguntas aqui. Eu não sei se vocês vão querer fazer aqui. Porque as vezes a pessoa quer fazer uma pergunta sigilosa. E DM do Insta é bom. Segue o Júlio também no Insta. Aí se você achar que não precisa... Não precisa ter sigilo. Comenta aqui mesmo. Exato. Fechou? Eu prefiro pessoas que não são anônimas. Esse foi um faca amoroso de anônimos. Eu não gosto tanto. Eu gosto de falar o nome. Eu vou explorar lá na internet. Então mandem aí sem ser anônimo. Mandem bastante perguntas. E a gente volta aqui mais, Júlio. Estão pedindo você muito num quadro. Eu vou jogar o desafio em vídeo. Eu encerrei o quadro, mas a galera quer. Aliança. Tira ou não tira aliança? Você topa fazer? Não, fala pra tatá. Tá com medinho? Tá com medinho? Quando casa o cara não manda mais nada. Nem na gravação dos amigos. Eu posso agendar com ela? Quero lançar um desafio também. Qual? Vamos um dia marcar em algum lugar. Por exemplo, você tem um problema com a menina. Você leva ela pra gente fazer tipo um caso de família. Ficar nós em meio as pessoas debatendo. Vocês topariam? Eu gosto. Eu acho maravilhoso. Vamos coordenar isso aí? Só não pode brigar. A gente faz um faca amoroso real com uma história só e junta. Eu acho legal. E faz os caras ficarem de frente a frente. Eu acho bom. Fechou? Eu gosto de casa de família. Eu sou fã do programa. Eu assisto todos os dias. Ele tirou o dele da reta do tira ou não tira. Ele começou a dar outra ideia. Aí levou o vídeo. Tá com medinho, tá? Aí duas ideias de vídeo pode fazer. Galera, tamo junto. Pera! Dia 15 de dezembro eu vou ter um jogo de fim de ano. Ó, o link é copayoutubers.com.br. O ingresso é 5 reais mais um quilo de alimento. Depois de falar toda essa besteira, desculpa falar sobre um jogo beneficente. Mas enfim, é o conteúdo dele. Depois de falar de cocô, a gente fala também. Cobre ele no Pacaembu. Eu vou estar lá. É o centroavante do time. Eu vou estar no time dele. Vou marcar vários gols pra vocês. Ah, vai ser tua puta de pá. Compre o ingresso. Espero vocês lá. Tamo junto. É nóis. Ó, pra você voltar aqui. Vamos deixar uma metinha? Vai. 500 mil likes. 500 mil? 500 mil likes eu volto, a gente faz o táque amorosa. Ou tira ou não tira. Vocês escolhem. Alguma coisa. Beijo triplo. Comentem aqui, mas só se tiver 500 mil. É nóis. Valeu. Tamo junto. Até o próximo. Deixa o like, se inscreve. Talarico raspa caneta. Eu não, eu não. Eu não sou. Amor de Deus. Oi!